O nosso Deus é amor, mas o amor não é o nosso Deus. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal Constante Revolução. Para você que não é inscrito, já aproveita. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Se você caiu de paraquedas aqui, talvez seja um recado que Deus tenha para você. Então assista o vídeo até o final. E não deixe de dar o seu like, gente. É tão importante o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar, compartilhar muito. Eu gostaria de expor para vocês, principalmente vocês que já é inscrito do nosso canal há algum tempo, que os nossos vídeos estão dando restrição, estão dando inadequado para publicidade. Nós estamos tentando descobrir os motivos, nós não sabemos ainda. Então mais do que nunca, nós precisamos da sua ajuda para nós darmos continuidade aos nossos trabalhos. Então eu peço assim de todo o meu coração, se você tiver condições de doar um real ou mais, por favor, colabore com o nosso canal. O meu pixel, o meu e-mail que estará fixado nos nossos comentários na descrição do vídeo. Tudo minúsculo. Mas se você quiser ajudar um pouco mais adquirindo as nossas camisetas e ir embora para o céu, é só clicar no link que está fixado nos nossos comentários na descrição do vídeo, que você vai cair direto na venda de WhatsApp das camisetas. Então colabore com o nosso canal, principalmente você que gosta do nosso canal. Tá bom? Ajuda a gente aí. Dá essa força para a gente. O amor, o amor ele é o maior dos dons, mas nós não podemos esquecer que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre qualquer pessoas também. Isso inclui gente, inclui filhos, inclui pessoas. Estamos vivendo uma geração, eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, a geração da depressão. Eu acredito que essa geração da depressão seja por causa até de a gente fazer tudo o que a gente quer. Parece que está tudo ao nosso alcance. E quando isso acontece, não tem limites. Porque o ser humano vive em busca de algo. Sim, ele tem sempre o objetivo. Sempre tem. Desde Adão e Eva, teve sempre o objetivo. E quando tem tudo na sua mão, acaba gerando... Você fica sem graça. Sem graça o mundo. É esse mundo. Você falou tudo. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo sabe que tem esses pastores aí, a nova geração, os pastores do amor. Que vêm pregando nas igrejas com muita inteligência, conquistando o coração de muitas pessoas. Porque a falta de amor no mundo é muito grande. Mas vamos supor você... Vou fazer uma suposição aqui. Que você que é pai, você que é mãe, como eu. Amo o meu filho. Meu filho está ali. Eu amo o meu filho assim, muito. Mas muito mesmo. Vocês não têm noção como eu amo o meu filho. Mas o meu amor por ele é um amor com limites. É um amor em que... Acho que ele leva mais não do que sim na vida. Sim. Sabe? Não é tudo sim. Às vezes até dói aqui dentro de falar o não. Mas o que está valendo ali é a educação. É o futuro do meu filho. Porque se ele tem tudo um sim na sua frente, quando ele deparar com o não... Ele vai se tornar uma pessoa... Imagina. Eu vou me corromper, né? Vai se... Vai se... Então... Tudo na vida tem limites. Nós temos que ter prudência na educação dos nossos filhos. Então imagine o nosso Deus, né? Você imaginou? Deus tudo pode. Tudo sim. 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 O que seria de nós humanos? E esses pastores, eles vêm pregando. A fala maior deles é sempre o amor. Eles usam o dom maior, que é o amor, para justificar os erros. E isso não é legal. Você sabe o que eu vejo, assim, que está acontecendo nessa geração do cristianismo de hoje? Desses pastores que vêm corrompendo. Eu posso dizer assim. É o meu modo de pensar. Não, talvez não seja o modo que você pensa, mas é o meu modo de pensar. Eles estão levando as pessoas a se corromperem, a se identificarem, a se aceitarem em prol do amor. E sempre esse amor, ele é justificado na cruz, ele é justificado nesse Deus do amor. Porque Deus, ele é amor. Isso é verídico. Só que estão se esquecendo de uma coisa que é muito séria e que, às vezes, as pessoas não se dão conta disso. Estão endeusando o amor. Estão endeusando o amor. Esses pastores, o Deus deles, é o amor. Deus, ele é amor. Mas o amor, ele não pode ser um Deus. Ele também não pode ser cego, né? Não. Tem que corrigir. Ele não pode ser acima de Deus. O maior dom é o amor. Mas o amor, ele está abaixo do nosso Deus. Ele não pode estar superior ao nosso Deus. E essa geração de pastores estão fazendo isso, usando o nome do nosso Deus, usando o nome de Jesus, pegando o amor e colocando ele maior do que o próprio Deus. Isso só significa que estamos vivendo a geração do anticristo. Estão se preparando, sabe? Estão se preparando as pessoas para o que está por vir. Porque o anticristo vai vir com muito amor para dar para as pessoas. E as pessoas, hoje em dia, estão muito carentes do amor. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, eu não vou cair nessa. Eu não vou. Mas já estão caindo agora. Eu vejo até mesmo pelos comentários aqui dos nossos vídeos. As pessoas estão, sabe? Como que eu digo? Estão justificando. Sabe aqueles... Os crentes hoje, eles estão, os cristãos, cheios de justificativas. Por causa do seu... Defendendo o seu eu, defendendo os seus atos. E tudo por causa dessa geração. Uma geração de fala mansa. Uma geração de extrema inteligência. Uma geração bem tranquila. E muito amorosa. Passando a mão nas cabeças. Abraçando as pessoas. Enxugando as suas lágrimas. E ensinando um caminho bem largo. Em que ela pode até passar pelo caminho saltitando. Esquecendo de renunciar. Que é o foco principal do verdadeiro cristão. Os pastores do amor, eles acolhem muito as pessoas. Eles têm um dom de falar. Gente, Satanás, ele é muito esperto. Muito soberbo. Muito... Manipulador. Manipulador. Ele consegue, sabe? Ir lá no... No desejo que as pessoas têm. Pessoadinho. Sabe? O lado. Ele sempre vai no lado da tendência que a pessoa tem para o pecado. E ele vai em cima disso. Para mostrar para essas pessoas um amor. Um amor totalmente antibíblico. E estão usando o nosso Deus, né? O que é pior. Usando o nosso Deus. Dizendo que é o Deus do amor. Mas a verdade é uma só. O amor que eles falam que é o Deus deles. Só que eles não iam conseguir convencer você colocando esse amor. Falando, ó, surgiu agora aí um novo amor. E o novo amor não. Um novo Deus. Que ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. E ele vai governar o mundo. E o nome desse Deus se chama amor. Não. Porque o foco do nosso inimigo é principalmente naqueles que conhecem a palavra de Deus. Eles querem tirar essas pessoas da presença do Senhor Jesus. Ou aqueles que ainda têm alguma dúvida. Aqueles que vêm lutando, sabe? Com muita dificuldade contra seus desejos. Contra suas vontades. E o foco dele é nesses. Para convencê-los de que o amor que eles pregam vem do Senhor Jesus. Então eles não podem falar que é o novo Deus. Não. É Jesus Cristo. Mas o Jesus Cristo que eles pregam, que eles vêm falando, que eles vêm proclamando. Ele está abaixo do amor. O amor ele sobressai. Esse amor ele passa atropelando tudo e a todos. Inclusive o próprio Deus. Então como que nós podemos dizer que este é o amor verdadeiro do Senhor Jesus? Sim, parece que Deus criou, quem criou a Bíblia, colocou só os versículos lá, os versículos que falam sobre o pecado. E o amor que está acima de Deus, criou lá. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Parece que amor que é Deus e ele que criou essas partes que Deus esqueceu de criar. Exatamente. Parece que o amor que criou Deus. E foi Deus que criou o amor. É, você falou tudo, ó, que bom, né, que o meu filho, a gente vem aprendendo muito. Isso é muito bom essa troca. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E eu acho que esse vídeo de hoje ele é de extrema, assim, né, vai levar, vai empaquetar, vai levar as pessoas a refletir e abrir o olho de muita gente. Gente, eu tenho muitos contatos, muitas pessoas que querem viver esse amor. Tudo, tudo, eu quero que vocês prestem atenção. Tudo que você vai falar, principalmente quando é algo sobre pecado, vem o amor em cima. Vem o amor em cima. Opa, vem o Deus, o amor. O Deus amor. O Deus amor. O Deus amor. É um amuleto, isso aí. Deus amor pra bater com o pecado e voltar. E isso é antibíblico. Abre os olhos. Jesus está voltando. Abra os olhos. Esse amor tão lindo, tão maravilhoso, ele é tão falso, mas tão falso. E um grande exemplo são dos dois crucificados com Jesus. Onde Jesus disse pra um, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o outro não. Então, se é esse amor tão puro, tão maravilhoso, tão cheio de grandezas, como esses pastores vêm pregando, tinha que ir todo mundo para o céu. Por que Jesus disse aquilo ali então? Porque somente um. Isso aí é pra mostrar pras pessoas que é só aquele que se arrepender do pecado. Mas que pecado, né? Porque esse amor Deus, esse amor Deus, não tem pecado. Porque tudo pode. Às vezes a pessoa fala assim, não, Endo, mas é só gays, homossexuais que eles querem abraçar. Não, é mentira. Sexo fora do casamento pode. Não, droga. Acho que eu nunca ouvi falar, não. Mas religião, adorar outros deuses, participar de outras culturas religiosas, horóscopo, tudo pode. Então, eu falei, não, não é só sobre isso. O foco deles maior é isso, porque a grande população hoje em dia estão se revelando nesse lado. O pecado que seria esse, né, do homossexual, ele está dominando o mundo. Então, o foco do diabo é trazer o mundo. E essas famílias de gays, lésbicas, que são cristãs, estão sofrendo muito, porque estão vendo os filhos e não vêem os seus filhos mudarem. Então, o foco do nosso inimigo são esses familiares que estão ali lutando pra convencer esses familiares de que não tem solução onde eles estão. Que Deus ama os filhos deles como eles são. E o que acontece com esses familiares? Largam o Senhor Jesus e vai para o mundo. E vai junto com eles. Quer dizer, mais almas e mais almas o nosso inimigo tem ganhado em nome do Deus amor. Sim, e uma coisa que eles nunca ouviram, né, porque a gente fala, 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 mas ninguém nunca ouviu. Que no começo o anticristo vai ser um amor. Ele vai te amar mais que sua mãe. Entre aspas, ele vai te amar mais que sua mãe. Mas vai achar que ele ama você amar até mais que Deus. E aí, quando passam uns anos, ele nem vai ligar pra você. Se você estiver morto na rua, ele pisa em cima de você e não liga. Filho, você falou uma coisa bem bacana. É, eu acho que esse Deus, amor, né, é o anticristo. É verdade. Porque é o amor acima de Deus. Então, ele já é o anticristo. Então, eles já estão aí preparando pra ele vir. Imagina, né, André? Tudo que a gente mais quer é ser amado, né? Tudo que a gente mais quer na vida é o amor, é abraçar. A gente sempre fala desse Deus de amor. Há muitos anos que Deus, ele ama incondicionalmente. Olha pra você ver como o diabo é sujo. Ele pega o maior dom do nosso pai. Pra levar vidas ao inferno, cara. Pega o maior talento que Deus criou, né? Né? Pra jogar vidas ao inferno. Ao inferno. E as pessoas estão caindo, 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 caindo e caindo. Mas isso é bíblico. E nós, eu, meu filho e vários outros canais, estamos aqui nos levantando. Pra alertar você que ainda tem dúvida. Ou para que você continue esperto aí. E não caia nesse amor lindo e maravilhoso, não. Porque, como diz aquele ditado lá, como que é, como da esmola é muito. Eu não quero falar o tal lá. Desconfia. Né? Porque tá estranho. Tá complicado. A gente tá tomando tudo aí, né? Todo mundo tá participando desse evangelho do amor. Os jovens, né, André? Estão todos caindo nisso. E você sabe que... Olha, gente. Ah, eu tenho que falar. Pra mim, isso já vem de anos. Sabe de quanto tempo atrás que isso vem já, pra mim, na minha cabeça? Da época que nós não podemos mais educar os nossos filhos da forma correta. Nossa. Por causa do amor. Que não educava filho com a palmada na bunda, essas coisas. Isso. Eu acho que já aí já começou esse Deus amor. Já preparando. Tá aí preparando. Só que as coisas agora tá andando assim, ó. Acelerado e ninguém tá percebendo isso. Ninguém tá percebendo. O nosso Deus, ele é amor. Mas o amor, ele não é o nosso Deus. Porque o amor que vem do meu Deus, ele me educa. Ele me ensina. E ele tem o melhor para mim. Porque o melhor para mim não é o que eu quero para mim, nem o que eu penso sobre mim. Não é o desejo carnal. O melhor para mim é além do que os meus olhos possam ver. E esse meu Deus, ele vem me educando. Às vezes dando uma lapadinha aqui, né André? Sim. Uma lapadinha ali pra falar, ô, e aí? Como criança, bota de caixinha. Como pai do com filho. E é assim que esse amor do meu pai vem me ensinando. Para que eu não me perca no meio do caminho. Para que eu não mude a minha essência. Para que eu não mude o meu caráter. Para que eu seja conforme ele quer que eu seja. Porque o verdadeiro filho, ele obedece o seu pai. E o prazer do seu filho é alegrar o seu pai. E é isso que nós estamos procurando fazer. Não digo pra você, não vou mentir, não posso mentir, né? Que eu sou santo, que eu não erro, que eu não peco, que eu não tropeço. E esse amor do meu pai me perdoa. É pra isso que o amor dele serve. Pra me perdoar, educar, ensinar. Filho, não, não é por aí. Vem por aqui. Não faça isso. Não faça aquilo. Porque no final de tudo, meu filho, eu tenho um presentinho pra te dar. E esse presente que o meu pai tem pra me dar, traça nenhuma vai comer. Não vai ter terremoto que vai derrubar. Não vai ter nada. Onde tudo que eu sempre sonhei na minha vida, tudo que eu sempre almejei na minha vida, é bem maior. É bem maior. Sim. E o mais interessante, André, é que ele não tem isso só pra mim. Ele tem isso pra você também, meu filho. Milhares de pessoas. Para os meus familiares, para essas pessoas que estão assistindo. Sim. Basta você obedecer. Obedecer ao Deus do amor. Não o amor. Deus. Ei, bora pro céu. Bora. Bora pro céu.